Por mim, por o povo, os feirantes, que fazem a limpeza da rua, lá da Praça da Verdura, só não aí, porque aí eu estou desorientado. E a todo o meu pessoal que está me ouvindo, a Maurício, a Toninho Lima, meu amigo Toreiro, a Roger, todos os meus amigos, a Divaldo da Cerâmica, meu cumpadre Antenor, da Lagoa do Mato, da Pedra de Dentro, todos os meus amigos do Ramo, a Celeronide e a família, Raimundo Rico, Dona Elisa, todo o pessoal da Amada Nova, todos os meus amigos, Sirica, de todo o município de Jeremboaba, sinto abraçado e um bom dia, tudo de bom. Muito bem. Não, depois eu digo, a Maria lá nas Barreiras, hoje nós vamos a turma do AA comemorar lá e fazer uma visita. Lá em Barreiras? Lá em Barreiras. Que dia é hoje? Hoje vamos a equipe dos arcoólicos, vamos lá fazer uma visita e fortificar lá o grupo, sabe? Ah, sim. Aí eu aviso meus amigos, a todo mundo, nós estamos lá. Se Deus quiser, umas seis horas. Que hora vai ser lá? Vamos lá convocar todo mundo lá de Barreiras? É. Que hora? Lá começa umas sete horas, mais ou menos, porque nós saímos daqui umas cinco, umas cinco e meia para seis horas. Nós estamos lá e... E vai ser onde lá? Lá já tem um grupo já. Não, vai ser... Mas eles têm sede lá? Já tem sede, já tem grupo, a turma lá é bacana, é organizada. Muito bem. Vamos fazer uma visita que a gente tem de dar força, que o ar é uma acerca de varas, tem de segurar um ou outro. Eu mesmo, primeiramente, agradecer o que sou hoje. Mas essa é uma acerca de varas que dá para enxergar, né? Dá para enxergar. Porque tem cego com os olhos abertos. Porque o ar, na sua mãe de família, às vezes, hoje o marido, ela mesmo está bebendo também. Ela não tem de ajeitar, porque a bebida que é social, mas não existe social. De vez em quando ela é poderosa, de vez em quando ela domina. Quem conhece sou eu, que eu passei com ela 50 anos de ternura. Coisas boas, coisas ruins, mas isso é da vida mesmo. Muito bem, Valvi. Hoje eu vou lhe surpreender com algumas perguntas aqui. Queria que você respondesse. Primeiro, é o seguinte, quantos anos o Alvi Carvalho tem? Eu, no documento, vou fazer 89. Agora, eu fui tirar o reservista em Aracaju, sabe? Minha mãe, já encontrei, está em Caracaju, não achasse isso. Doido para ser civis, né? É. Foi em 53. Agora, eu sou de 32. Muito bem. É por isso que eu digo, já estou com 92. Sim, mas aí, quando foi tirar o reservista, alterou a data, foi isso? Não, foi vindo aqui. Quando vinha de volta, a gente vinha assaltar, carregaram a sacola com os documentos. Mas, minha sorte, que eu tinha botado no bolso da calça, sabe? Mas, depois, o negócio do reservista, reservista em casa, no meio das coisas, aí, ninguém usou, desapareceu. Essa semana, eu achei que isso é de 32 mesmo. Alvi, mesmo assim, com 89 anos, você tem uma saúde física invejável, você monta em cavalo. O dia todo de cavalo, eu me acordo até de 4 horas da manhã. Não sou cheiro, porque meu remédio, poucos ele é de farmácia, uma coisa, meu negócio é só remédio natural, do mato. É barbatenar, é quina, quina. Ainda neste ano, tomei um copo de jurubeba com leite e mel. Você, de vez em quando, toma jurubeba com leite e mel? Ah, de vez em quando, não pode esquecer. E é bom para quê, esse jurubeba com leite? Não, não lhe contei, não. Dona Lenita, eu me jocou, era para morrer. E Dona Zefinha de João Costa, não sei se você alcançou, porque eu tinha fazenda aí. E lá de Carilha, eu disse, a Lenita, você com remédio na fazenda. E o que é, Zefinha? A jurubeba com leite, Dona Lenita ainda hoje toma, mas nunca teve gripe, arranca, se você tiver problema de cigarro velho, de bebida, arranca tudo. Agora, nada só, em vez em quando você... Eu todo dia, quando não, uma gemada com leite, um abacate, tomo dois copos de leite na escuma. Leite da vaca preta. Saindo ali na hora? Na hora, quentinho, com o Nescau. O negócio de comida de panela, não é coisa, não. Você não é muito comedor, não? Não, é porque demais... Um mocotó, uma coisa... No meio da polia, assim, não vou, mas... Uma rabada... Tem tanta galinha, os amigos, rapaz, leva as meninas, agora uma galinha lá. Eu nunca fui para casa de ninguém atrás de comida. Eita, vamos, porque tem um churrasco. Eu não fui, não, no Brejo Grande, no churrasco. Domingo vai ter outro lá no... Eu vou só para... Ah, no meio do grupo, no meio da coisa. Mas não, não é comida, não? Não. Mas essas coisas de gemada... Ah, suco, de acerola, de goiaba, de todo tipo de suco é comigo, sabe? Mas negócio de comida demais, não. É, aí, comida gordobá, se for comida gorda, você tem alguma coisa? Não, não sou contra gordura, não. Eu gosto de gordura todo ano. Carina tem várias coisas, passo o check-up direto, não dá nada. A única coisa, Pedro, que tem mais de 12 anos, que a chikongonha, aí me pegou, eu fui, ali eu fico, toda a condição de lua, não sei, então, melhor aproveitaria um dia todo montado. Aí aparece um ascanho, sabe? Mas assim... A chikongonha donada. É, só lembrança. Mas o negócio, dor na barriga, do que era... Nessa idade, nunca teve uma dor na cabeça. Trabalhei no mato encurado, de vaqueiro, toda a coisa. Vacinando, boi bravo, caia por cima de mim, por cima dele. Mas nunca tive uma dor na cabeça. Você prefere peixe ou carne? Peixe. É, come mais peixe. É, porque eu sou aquário também, não é? É, aí por isso que é peixe. Eu não sei o que é peixe. Toma café todo dia? Não sou o chegar da café, toma assim na casa. Olha, quando eu saio daqui, um café gostoso. Ali uns meninos de bebezão. Ali, ali, ali. De bebezão. E para encher o saco dele. Tem aí uma coisa, os meninos dizem, só uma carteira para nós levar ele lá. Aí eu digo, olha, Pedro, nós estamos esperando. E para ele contar. Se for soltar para contar, é o cão. A história do Vigia de Arroz. Aí, pá, ele é fulano e tal. Cala a boca, o que vale é a fé, Pedro. É, então. Tem que trazê-lo aqui para contar essa história. Para contar a história. Do Vigia de Arroz. Sim, você é meio dançador. Você dançou a vida inteira, não é? Gostava de dançar. A bicha, eu já saí daqui. No final, o Wilson morreu. Eu tinha uma promotora aqui, doutora Oni, sabe? Já gostava de folia. Ficou a maior amizade do mundo comigo. Por causa do... Disse a dita. Dileuza, onde é que eu vou arranjar? Eu adoro o cano. Dileuza, eu tenho lá um vizinho que vai lhe arrumar. Através do Ascana, eu conquistei a promotora aqui, minha história. Ela promotora me via tanto bem que... Aqui, o Tonho do Bané, me era metido, o namorador, se o mar de mim, mas era por causa da amizade, sabe? É, pois. Toda a vida o Tonho me respeitou, sabe? E aí, assim, álcool, essas coisas, teve um tempo na sua vida, né? Foi. Quanto tempo foi que você tomava o ambirinho? É, porque eu comecei a vacinar com idade de 15 anos, mais ou menos. Até eu era vacinador de... A região, o primeiro vacinador aqui, porque veterinário, porque o desafio é ter um vizinho com três dias de morto. Já tirei muito de Antônio Manéu. Eu tinha uma besta com três dias acabando de morrer. Eu fui lá, tirei. Até Marreirado mesmo. Doutor Fernando, trabalhei no tempo de João Ferreira, me chamava Ramon Santa. Porque eu ia... Não, não vou meter, mas nunca é bucelosa aqui, nada. Nunca tem problema de bucelosa. O negócio é não ter... Sim, mas você bebeu quantos anos da sua vida? Na minha base, assim, bebei uns 50 anos. Isso foi. Isso deixou alguma sequela? De jeito nada. Só alguma besteira que eu fiz, o que fiz de bom e o que fiz de ruim. Mas também tem mais de 20 anos que você não... Há 26 anos. Eu comecei a agradecer a Deus, primeiramente a Deus, e os alcoólicos amados. O A.A. Que eu fui, entrei como professor, para ajeitar os outros. Nunca escorreguei. Mundo de um som, pensava que eu bebia. No meio da arma de mulher, a mulher bebendo. Nunca... O meu refrigerante, água de coco. Desceu, não me dou bem com ela. Ela não... Agora, Pedro, fora daqui, eu podia passar dois, três e meiais bebendo, parriando. Que não tinha problema. Não tinha problema. Valverde, você é um homem temente a Deus, que eu sei. E você parece que tem alguns santos que você gosta, né? Vixe, tem o... Lá em casa tem um oratório. Até João Ferreira, eu tenho um quadrilho que eu vou... E o homem é santo, eu digo... Ele, para mim, é o pai de Cis. Para mim, ele não morreu, não. Era o meu maior amigo e a maior coisa aí. Eu sou o chegado. Mas que santo você... São Jorge. São Jorge, o carro do cavalo. O cavalo, desde menino, até que eu sou o chegado, São Jorge. Foi quando... No tempo que o doutor Spence vieram a cavalgada lá para Antônio Lima, né? Aí a cavalgada deu lá a coisa. Quando eu vi um de manhã com o leito, aí, Tixa, nesse tempo, estava meio agoniado, que tinha as perdidas políticas, aquele negócio. Aí eu passando, ele... Já tinha? Eu digo, diga... Rapaz, vamos fazer uma cavalgada. Eu digo, vamos. Agora também tem... Vamos fazer a de São Jorge. Porque eu vou para Santa Abrilha, nunca perdi. Eu disse, sou devoto de São Jorge. Muito bem. Aí ele disse, vamos. E a coisa que eu entendo dá certo. Aconteceu 23 de abril, um dia de domingo. Aí nós fizemos. Ele me garantiu. Eu tenho até o documento. Foi a Lulinha, a Lulinha Fio, que organizou. Eu vou trazer o bicho, sabe desenhar tudo. As paradas da cavalgada e tudo. Aí fizemos até duas, até nas três, o Tixa organizou, bem organizado. Aí depois, ele bateu fogo com São Jorge, sabe? Porque era para nós continuar, como vamos continuar agora, né? O Jeremias vai renascer. Viu? Mas era para nós não deixar nunca a tradição. A primeira cavalgada, três, nós saímos, eu estava aqui na Praia do Forro, ainda tem a gente saindo da Isabel. Eu lembro, lembro que era uma cavalgada. Ainda domingo, sim, ele me perguntou. E cadê Pedro Sons, rapaz? Aquele prazo. A Delmo. A Delmo. Aí ele disse, olha, Valvia, aqui, pode fazer daqui. Quem manda aqui é você e Tixa. Meus dois amigos que eu tenho aqui em Jeremias. Eu digo, descamado não. Eu digo, ele gosta de passear. Eu digo, ele traga a esposa. Vamos lá, sim. É, aqui nós, bota ela para lá, mulher com mulher, e nós ficamos conversando. E nós fica por aqui. Ele digo, olha aí, Valvia, a Delmo. Ele bate violão, canta bem. Meu ser esteiro, quer dizer, ele só não é apaixonado, porque vai cortar o queijo do céu. Aí ele quase que morre. Aí, quando eu chego lá, ele me pede para cá. Eu quero cantar, oferecer a ele, a de Nelson. Zombeio das Mulheres. Diz que até nenhum ainda cansou. Nenhum, meu genro, não era de cego nada. Foi o mau namorado daquela região de cego nada. Tá na fé. É, muito bem. Então, já que você lembrou, vamos cantar essa música aí. Zombeio das Mulheres. Desbrinquei com amor, longe de pensar, que ainda ia ser um sofredor. Um dia amei, me apaixonei, apaixonada estou só por castigo. Por certo, alguém, que hoje não vive comigo. Mas o que eu hoje padeço, juro por Deus que mereço, que eu fui muito ruim. Eu já zombei das Mulheres e hoje elas zombam de mim. Já fiz mulheres chorar e por mim sofrer horrores. Nelas não acreditava, zombava dos seus amores. Hoje em dia estou pagando, tudo que fiz de ruim. Zombei tanto das Mulheres e hoje elas zombam de mim. É que uma muda. Meu senhora. Já tive mulheres de várias as cores, de várias idades. De muitos amores e umas até, certo tempo fiquei. Não aguento a pena, um pouco me dei. Eu tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Casada, carente, solteiras, feliz. Já tive donzela em maio de triz. Mulheres, cabeça desequilibra. Mulheres compusas que querem demais. Mas nenhuma delas me faz tão feliz como o Basel me faz. É assim. Acurei em todas as mulheres a felicidade. Mas não encontrei. Fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é o salvo A minha vida e a minha bondade Você, mas é, não é mentira Você é verdade Tudo que um dia eu sonhei Pra mim Valeu, boi, todas as mulheres bem casadas Ô, Valdir, tem uma música de Nelson Gonçalves Chamada Fita Amarela Chamada Fita Amarela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravado com o nome dela Mas, meu amigo, você vai me dar razão A gente tá no peito, a corda do meu coração Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravado com o nome dela Bom, meu amigo, a Débora está ouvindo um abraço Que eu mandei o Pedro Pedrão, nós vamos pagar a promessa Só Jesus Agora tem uma, hoje eu tô botando pra arrombar em você Porque essa de Nelson Gonçalves é boa Fica comigo esta noite E essa é bom demais Eita, essa é boa Eita, essa é boa Só Jesus Fica comigo esta noite Que não se arrependerá Lá fora o frio é o açude Calor aqui tu terá Terá meus beijos de amor Minha carícia terá Fica comigo esta noite Que não se arrependerá Terá meus beijos de amor Minha carícia terá Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que diz Fica comigo esta noite Que então seremos felizes Essa música marcou muita geração Não, o Nelson Então, estamos chegando no final Você vai escolher uma pra terminar A flor do meu bairro A dos meus amigos Pronto, a flor do meu bairro Você pode cantar Pra mim ainda é melhor Pra você me segurar Tá com o levador a ar Você luta de segura A flor do meu bairro Tem o erimo da lua Morava na mesma rua Em um chalé fronteia ao meu Eu conheci o seu primeiro amor A sua primeira dor E o primeiro eu sei Lembro-me ainda Que eu sei o que era Que eu sei o seu primeiro amor Com seu amor e o seu rei Mas eu que era Seu primeiro namorado E tão triste e apaixonado Nunca mais me enamorei Mas já depois de alguns anos Eu encontrei-me com ela Na rua pôs de Zengão Minas engenharia Ela fingindo o desejo A boca me ofereceu Eu apaguei com um beijo Que no passado foi meu E a minha história é vulgar Mas algo fica aprovado Nem sempre o primeiro amor É o primeiro namorado Eu já lhe conto isso Eu namorei com 14 anos Com a irmã Zé Tervaldo O Valdeira morava naquela casa Vizinha farmácia de Almir Dali do fundo da igreja Na casa de Almir Eu tinha seis namoradas Mas era na base do tapa Hoje era na base de ser vergonhida Mas aquele tempo tinha respeito E a respeito Mesmo com isso A gente tinha respeito Ali, com 14 anos Passei quando eu me casei 20 anos sem ver Ela estava lá Ali, quando cheguei A Ana de Juiz Pina Sabe por que a gente está aí Veio para Antoazenaide E a Garcia tinha morrido Porque era amiga Mais vizinha Aí eu cheguei Quando a irmã Zé Tervaldo De Antoazenaide Aí tu sabe quem tem Seu amor Não digo uma coisa dessa não Há 20 anos sem ver Aí estava na casa de Zenay Daí eu vim Quando cheguei Estava pegando o carro Para a rodoviária Para ir para a Paula Aquela mora em Juazeiro Em Petrolina Cheguei na rodoviária Aí de São Deloria Quando vai Jatinho Eu digo Vou lá na rodoviária Aí eles foram levar lá Aí o malandrão Vi a irmã de amiga dela Estava lá Aí eu peguei o celular Passei a beirão Sabe Para não dizer Que tinha ali atrás Aí as meninas gritaram Aí vai ouvir ali Vem aqui Aí eu topei de testa com ela Aí eu disse a ela E depois de alguns anos Eu encontrei-me com ela Uma porra E bonitinha Aí foi uma fada Mais velha Aprendo, mas não digo nada não Tomei um choque Foi uma desinteria Passei o resto do dia Muito bem, Valvi Chegamos aqui ao final De mais um Papo com Valvi Quinta-feira Se Deus assim nos permitir A gente está de volta Muito obrigado, Valvi Até quinta-feira De Deus